Queridos, eu quero ler um texto, pois o tema da festividade está falando sobre a volta de Jesus. Eu quero ler um texto que está no livro de Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 9, que está escrito Igual às éguas dos carros de Faraó, eu te comparo com a amada minha. Queridos, aqui nós temos um texto que quando nós lemos ele soa a princípio, pejorativamente, aos nossos ouvidos. Mas eu gostaria de tomá-lo por base para falar-lhes sobre a maior promessa para a igreja do Novo Testamento. É verdade que aqui nesse cântico nós temos um poema lírico em que os escritores, os grandes eruditos, eles apontam uma tipologia para o Antigo Testamento, Salomão, que é uma tipologia do Deus, Jeová ou Yavé, enquanto que o substantivo feminino aqui aplicado à Sulamita, ela era uma tipologia do Israel de Deus. Quanto para o Novo Testamento, Salomão era uma tipologia de Cristo e a Sulamita a tipologia com a igreja, que iria ser comprada pelo sangue precioso do seu rei. Eu quero pedir a vossa permissão para folhear o contexto bíblico histórico, para que nós venhamos a entender a expressão que Salomão usa, que não é no contexto pejorativo, mas era um dos maiores elogios, ou o maior elogio que uma moça poderia receber naquela época. É bem verdade que Salomão foi um homem que a Bíblia diz que, sábio como ele, humanamente falando, não ouve até o seu tempo, posteriormente também não iria nascer outro com a sabedoria que ele tinha. A Bíblia diz que Salomão era dotado de uma riqueza incomparável. Ele tinha tudo que um homem, que um administrador político, que um administrador de grandes empreendimentos gostaria de ter ou precisaria ter. A Bíblia coloca que Salomão tinha todas as qualidades e todos os princípios, e tinha uma sabedoria tamanha, a ponto de chamar a atenção de todos os reis e todos os grandes da sua época. Mas havia um pormenor no contexto bélico militar, no contexto da época, que implicava, que tirava Salomão do sério, e lhe trazia um aspecto de curiosidade, a ponto dele cometer erro diante de Deus. Então a Bíblia nos diz que, naquela época mesmo, Salomão, tendo toda a riqueza, e dominando e sendo rei de um exército poderoso, que não perdia uma batalha. Mas em contrapartida, o que perturbava Salomão, era que havia também outro exército, que quando saía para a guerra, os seus súbditos e aqueles que ficavam, já ficavam, alvorando a bandeira e preparando a recepção de vitória. Era o exército de faraó, rei do Egito, na época de Salomão. Então Salomão queria descobrir qual era o segredo que fazia que o exército de faraó fosse tão poderoso, e tão grande, em excelência, igualando com ele. Então para descobrir este segredo militar, ele vai ao ápice do absurdo. A Bíblia diz que ele quebra o preceito que havia feito com Deus, e casa-se com a filha de faraó. Ora, Deus tinha pedido e lhe dito a Salomão, que ele não deveria casar com mulheres estranhas, que não fossem as hebreias. Mas para descobrir um destes princípios militar de faraó, a Bíblia diz que ele casa-se com a filha de faraó, depois que ele se aparenta com a filha de faraó. Agora ele tem acesso livre às informações administrativas de faraó e vice-versa. Não só as militares, mas havia um intercâmbio positivo entre essas duas nações. Então Salomão começou a perceber e a descobrir qual era o segredo da vitória dos soldados e do exército de faraó. Ele quando adentrou no Egito, que começou a perceber que o principal motivo não estava na característica experimental e a característica de experiência dos soldados e dos generais de faraó. Ele também percebe que o segredo não estava na habilidade dos soldados simplesmente de faraó. Mas ele começa a perceber que o segredo estava nas éguas dos carros que puxavam os carros de faraó. Então ele se aprofunda mais e ele descobre e ele percebe que aqueles animais, aquelas éguas que puxavam tantos carros de luxo e de guerra de faraó, não era nenhum animal qualquer, era um animal que tinha origem. A história diz que aqueles animais, eles eram vindos da cidade de Coa, no país da Silícia. Um país experimentado e um país famoso pela criação desses animais. E a Bíblia nos dera essa certeza. E a história diz que Salomão começa a entender o segredo. Ele percebe que anualmente o grupo de animais desembarcava no porto do Egito, vindo do país da Silícia. Todos os reis do Oriente se reuniam para cada um levar os seus lotes. E faraó era o primeiro que chegava. Ele pegava um lote, por exemplo, de 20 éguas daquela e levava para o Egito. Quando ele chegava no Egito, ele pegava aqueles animais e entregava na mão do seu adestrador. E a partir daquele momento, aquele adestrador entrava em um processo de treinamento, de aperfeiçoação daqueles animais. A história diz que quando aqueles animais chegavam no Egito, a primeira coisa que o adestrador dava a eles era alimentos nutritivos para retribuir, para que eles pudessem recuperar a energia que gastou na viagem até o Egito. Depois de alimentando-os, agora eles passavam para um processo de treinamento. O adestrador colocava um ano para aquelas índices animais entraram em um processo de treinamento. Ou seja, era treinamento como se fosse guerra de verdade. Não era um treinamento qualquer. Era treinamento áustero. Era treinamento que no final, dado o treinamento, só 10 éguas daquela conseguiam terminar o treinamento com vida. E depois que elas passavam pelo processo de treinamento, então elas entravam em um processo de beleza. Era uma beleza tal que quando aqueles animais passavam ou saiam em guerra ou em passeio na Palestina, os palestinos, os egípcios se curvavam diante da beleza daqueles animais. E quando eles estavam prontos na beleza, então o adestrador chegava no ouvido noite e dia e começava a fazer catequizar o cérebro daqueles animais. O adestrador diurnamente, ele falava no ouvido daqueles animais, a ordem é avançar e não desistir. A ordem é avançar e nunca desistir. A ponto que aquelas línguas, elas não abriam mão e elas enfrentavam o que viesse pela frente. Só para nós termos uma ideia, quando Deus tirou o povo dele do Egito, que chegou em Baal Zé Fó, na região em frente ao mar, que o povo pede socorro. Quando o povo olha para trás, que vê a poeira das éguas do exército e faraó, aí o povo grita, porque nós saímos do Egito, agora nós vamos morrer. Escute, quando o povo crama a Bíblia diz, que Deus ia numa coluna de nuvem, na frente do povo. Quando o povo crama, Deus sai da frente e volta para a retaguarda do povo. Agora Deus fica entre as éguas e o povo, entre o exército e faraó e o povo. Mas as éguas não amedrontaram. A ordem era avançar. Aí Deus, de Ezo no 14, Deus, da ordem, o anjo vai quebrar a roda dos carros. O anjo quebrou o raio das rodas. Os carros viravam, mas as éguas não desistiam. Só pararam quando Deus pegou na reina e fechou o mar com elas dentro. A ordem é avançar. Então Salomão descobriu que o segredo estava nas éguas. Ele descobriu três caracteres de cabos principais daqueles animais. Era força, era coragem e era beleza. Elas portavam essas três características. Força, coragem e beleza. Então quando Salomão descobriu-se em uma das suas andanças, ele encontra a sulamita em um lugar, em um vilarejo, tomando conta, sendo vigia de uma plantação de rua. O protocolo monárquo de Jerusalém proibia que o rei de Jerusalém se apaixonasse por algumas moças. Em contrapartida, o protocolo autorizava o rei de Jerusalém se apaixonar por qualquer moça da sua província, menos que tivesse duas qualidades, que fosse pobre e tivesse a pele morena. Então quando Salomão viu a sulamita, o coração dele bate mais forte. Ele se apaixona de cara. Ele olha pra ela e faz o maior elogio da época. Ele diz igual às égras dos carros de faraó. Eu te comparo, amada mim. Mulher de força, de coragem e de beleza. Ele se apaixonou tanto que quis trazê-la pra Jerusalém. Mas o protocolo dizia você não pode trazer pra Jerusalém uma mulher pobre e da pele escura. Então ele a enche de elogio. Ele a faz promessa. Ele faz um pacto de noivado com ela e diz eu vou voltar pra Jerusalém. Eu vou quebrar o protocolo, mas eu vou voltar outra vez e eu vou me buscar e espere. Não desista da minha promessa e eu voltarei. Mas agora o que o Senhor quer dizer? Quando Jesus chegou, veio ao mundo que veio para os judeus. De repente diz João que judeus não receberam. Quando Jesus olhou pra mim e olhou pra você, o inferno não acreditou. Os anjos não acreditaram que Jesus tivesse coragem de se apaixonar pelo que a gente era. A Bíblia diz que nós já éramos mortos nos nossos demitos e pecados. Mas Jesus se agradou de nós. Jesus nos espalhou do mundo e nos fez uma promessa. Eu não tenho tempo pra descrever pois as horas já estão muito avançadas. Mas uma das coisas mais bonitas que Jesus olhou na igreja foram essas três características. Quando ele olha para os discípulos ele diz olha eu vou voltar para o meu pai mas eu vou voltar outra vez. O que preocupou o Pedro e os outros foi que Jesus disse olha no capítulo 13 de João pra onde eu vou vocês estão pobres agora. Eu vou mas eu vou voltar eu vou pro meu pai eu vou preparar lugar pra vocês e quando eu preparar eu vou voltar e espere e aguarde porque eu voltarei. A igreja do século 21 comparando com a igreja do primeiro século esta foi a maior promessa que tirou os discípulos do enclausuramento. A Bíblia diz que antes dessa mensagem os discípulos estavam amedrontando mas depois que Jesus é morto ressuscita e sobe os céus que o Espírito Santo desce no dia do pentecoste então os discípulos renovaram esta promessa e eles não abriam mão desta promessa. O primeiro século da era cristã a igreja foi conhecida pela coragem pela braveza e pela beleza era tão tal que depois que Jesus disse que ia pro céu iria voltar aquilo tornou um sonho de consumo de todos os seus seguidores ou seja a igreja os irmãos não esperavam Jesus amanhã eles esperavam que Jesus viesse o mais breve possível e nessa promessa eles não tinham medo porque a ordem que Jesus disse ide ide avançai ou seja não pode retroceder não pode parar era tão tal que dentro de Jerusalém dentro de toda a jurisdição de Roma havia um edito imperial havia um edito por parte do imperador que era oficial e determinante ou seja qualquer cidadão qualquer cidadã qualquer romano qualquer judeu que habitasse na jurisdição de César fosse ele cristão ou não eles teriam que fazer algo especial para saudar a César só para vocês entenderem antes de Jesus fazer essa promessa os judeus os romanos passavam pelo outro era obrigatório excelentíssimo e meritíssimo eles diziam é sacrilion eles olhavam para o outro e diziam sacrilion que quer dizer César é o senhor depois que Jesus fez a promessa foi para o céu e disse me espere que eu vou voltar então como um se encontrava com o outro na rua abriu um sorriso abriu um sorriso colocava a mão para cima apertava abraçava e dizia maranata meu irmão maranata meu irmão agora vem senhor Jesus agora vem que nós já estamos esperando e isso perturbou o império romano desencadeou uma percepção a ponto a ponto de querer arrancar essa esperança dos cristãos do primeiro século os irmãos vão te conviver deixe-me pular que muitos morreram perderam a cabeça foram esforados vivos mas não abriram mão da promessa de que Jesus voltaria eis quando Nero segundo a tradição Paulo soube que iria ser decapitado aí ele pega lá e escreve aos irmãos de Tessalônica meus irmãos eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem pois eles ressuscitarão primeiro e depois nós seremos transformados em uma brisa de olhos e subiremos e nos encontraremos com o senhor no céu era a promessa que morria a igreja de Jesus olhem para quem está ao sonoro diga você está entendendo a ordem é avançar aleluia o segundo século da igreja a coisa piorou tanto que o imperador deu ordem para acabar com aquilo dentro de Jerusalém quando ele quis acabar os mensageiros disseram essa promessa esse negócio já passou da fronteira de Jerusalém a cidade de Antioquia está pegando fogo os moradores de Antioquia estão se convertendo a Jesus e estão dizendo que Jesus vem buscar eles para morar no céu o imperador mandou uma carta para o governador da cidade de Antioquia dizendo eu quero que você acabe com essa raça eu quero que você prenda que você mate faça o que quiser então o governador da cidade de Antioquia do segundo século da igreja da história da nossa era aí o governador começou a prender matar os crente mas quanto ele matava mas a igreja crescia o imperador de Roma disse você não cumpriu a minha ordem ele disse cumpri imperador mas eu não sei que promessa é essa eu não sei o que é que eles têm quando eu mando matar dois já tem quatro pessoas querendo aceitar Jesus quando eu mato quatro já tem oito querendo aceitar esse Jesus para morar no céu não tem como parar estou no século sexto da era cristã e ninguém podia tirar essa promessa de que Jesus vinha para buscar o seu povo a igreja predominante religiosamente falando ela desenhou-se no princípio bíblico e no sexto século criou-se a santa inquisição qual era o papel da inquisição do sexto século era um tribunal apto para julgar prender até matar todos que não aceitassem os báblos daquela religião os cristãos teriam que abrir mão da volta de Jesus teriam que desistir então os representantes da santa inquisição saiam pelas regiões selvais saiam pelos vilarejos que onde tinha os cristãos que quebravam os dogmas e não queriam aceitar os dogmas na religião oficial lá da época então os algozes diz a história de Catacuba de Roma os algozes entravam nas casas das irmãs irmãs como vocês mulheres moças como vocês que entregavam e diziam vocês são cristãos somos sim vocês esse tal de Jesus que prometeu vir buscar sua igreja a ti ou a senhora desiste ou nós vamos prender a senhora as irmãs diziam não não dá pra desistir mais eu tenho que avançar cada dia mais eles prendiam no dia do julgamento um algozinha fazer uma lavagem cerebral e diziam ainda vai continuar as irmãs diziam tá essa promessa ninguém tira de dentro de mim eles pegavam alicates ponte adulto colocavam no seio das irmãs e prendiam o alicate no peito das irmãs começavam a pegar o peito ia se deformando o sangue ia correndo as irmãs iam gritando aí o outro chegava no ouvido e dizia ainda vai continuar nós vamos arrancar o peito de vocês as irmãs brotavam vocês vão arrancar o peito mas o que tá dentro de mim vocês não arrancam ele vem ele vem ele vem ele vem história o século 13 1229 vamos parar temos que arrancar proíbe a leitura da bíblia aí Deus levanta de honros e ele começa a escrever literatura bíblica para os irmãos se descobrir pediram pra ele se retratar ele disse não posso vai morrer queimado não importa colocaram ele numa estaca as suas literaturas no pé dele tocaram fogo enquanto o fogo cobria de honros abria a voz e gritava vocês estão calando a boca de um ganso mas Deus vai levantar um cisne e vocês nunca vão arrancar essa promessa de Jesus para a igreja estoura o século 16 1545 aí vem a arte para parar e criam a indulgência ou seja as indulgências parciais e as indulgências plenárias que é isso genital é que foi criado que entre o céu e o inferno existe um fogo purificador conhecido como o fogo do purgatório e a pessoa que viveu aqui mas não foi tão dura a ponto de entrar no céu tem que passar pelo fogo do purgatório para ser salvo para morar no céu aí quem botasse uma moeda você tem um irmão ou eu tenho coloca uma moeda aqui quando a moeda cai no fundo da sacola ele entra no céu aí Deus levanta Marquinhos Dutero e disse a mentira a minha bíblia diz que o justo espera pela fé o justo vive pela fé história do século 18 1707 e a promessa estava de pé agora já no Brasil dois pescadores subiram ao rio paraíba do sul para pescar lá em São Paulo numa rede quando eles pegam a rede pastor Firmino que lança a rede para o lado esquerdo do barco que eles puxam com todo respeito a história eclesiástica que ele puxa vem a estátua de 40 centímetros de comprimento era normal poderia ser um digeto da sociedade mas quando ele lança uma rede para o outro lado vem a cabeça da estátua então se tornou um milagre eles pegam aquela estátua leva para o santuário estoura no século 20 1929 quando o século 20 chega aí a sua santidade eminência Papa Pio VI determina daquela santa seria a padroeira do Brasil ele disse parecida vai ser a salvadora do Brasil quem vai arrebatar o Brasil é a parecida mas graças a Deus que ele chegou atrasado porque em 1910 Daniel pega o navio colocou o pé no Brasil e disse o Brasil é que Jesus o Brasil é que Jesus século 20 segundo a história esse poder essa promessa de que Jesus voltaria chegou no Rio de Janeiro a história da igreja Jesus começou a batizar os crentes no meio da rua no Rio de Janeiro naquela época muitas ruas não eram pavimentadas os irmãos saiam do culto voando poeira feito um caminhão carregado de cana os irmãos vinham para o culto parecia pipoca no caça não esperava pelo pregador não dependia de cantor não dependia de forró já saia de casa cheio pipocando pipocando Jesus vem Jesus vem Jesus vem e Jesus batizando precisava muita coisa não não precisava esse negócio de estar empurrando a cabeça do povo para dentro não vale 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 quando terminava o hino o cabra não fala mais muitas irmãs iam para o bré com o tijolo de sabão bem que vir quando ela estava enfregando o pano já começava cantando o hino já terminava falando em mistério Jesus batizando com o Espírito Santo porque ela esperava estar a volta de Jesus aí a história diz que o maior bruxo do Rio de Janeiro disse eu vou acabar com essa promessa eu vou fechar a corda dessa igreja eu vou para Salvador dizia ele vou fechar o meu corpo vou invocar os meus guias e vou voltar e vou fechar a boca dessa igreja ele pega o avião vem para o Salvador passa 15 dias trancado bebendo sangue comendo cabeça de pó de podre invocando todo tipo de cão Preto Reg Maria Padilha Ju Caveira sete facadas depois de 15 dias disse agora eu estou com o corpo fechado vou me preparar e vou fechar a boca daquela igreja e arrancar a promessa deles ele liga para a agência no aeroporto a moça disse a sua passagem está reservada para amanhã tarde ele disse muito bem vou aproveitar amanhã do dia seguinte e vou me despedir de Salvador na manhã do dia seguinte ele diz eu vou tomar um banho na praia do Farol da Barra e vai para a praia do Farol da Barra quando ele mergulha no primeiro mergulho Jeová já estava esperando ele e se você quer mesmo o que meu filho diga o que você quer ele já sai na mão do salva-vida leva para o microtério chega lá está morto abre ele de cima abaixo tal foi a causa afogamento fecha o corpo dele de novo fechar o corpo colocaram no caixão parafusaram o caixão colocaram no curão do avião e ele chega no Rio de Janeiro dentro de um caixão fechado com o corpo fechado e até hoje 9 de março de 2011 a igreja do Senhor está dizendo Jesus vem Jesus vem Jesus vem Jesus vem Jesus vem Jesus vem Chegou o século XXI Diga comigo Chegou o século XXI Chegou o século XXI Olha para pintar o teu lado e diz agora É a nossa vez Agora é a nossa vez Eu fui No Paraná Já tinha lido o artigo E lá os irmãos disseram Foi verdade Um certo senhor Que anda dizendo Por aí Que é Jesus Vocês já viram ele Coroa de espinho Na cabeça Uma veste talar Ou seja Comprida Branca Sandália de alparca No pé De couro Vai no programa De televisão Dizem Eu sou Jesus E eu vim Avivar minha igreja Outro dia Ele chegou lá Em Londrina Paraná Entrou no shopping O shopping parou As pessoas pedindo Autógrafo e oração Quando ele viu A multidão Subiu para um pedestre Estrada E começou a orar E começou a orar E dar autógrafo Só que naquele shopping Tinha uma irmã Sembreana Até o tutano Canela de fogo Estava com a filha De nove anos Fazendo compra Quando a menina Quando a menina Viu aquele homem Disse Mamãe Olha Jesus Onde está A mãe disse Não minha filha É mentira Aquilo é um mentiroso O meu Jesus está aqui Eu sei Quando a trombeta vai tocar Quando a trombeta tocar Ele é quem vai me Me levar Ele E não ele Vai descer aqui Mas não Ele vai me levar Para o céu A menina disse Não mãe A titia Na escola Disse que Jesus É daquele jeito E eu quero ser batizada Feita a senhora Eu quero ser uma canelinha De fogo Eu quero renovar A minha esperança A mãe disse Não minha filha Ela está pulindo A mãe da mãe E correu Rompeu a multidão Chegou no pé Daquele dito cúrgico Quando chegou Olha para cima E pergunta A ele moço O senhor é Jesus Ele disse Só minha filha Ela disse O senhor é Jesus Me batiza Com o Espírito Santo Eu quero subir No fogo Com o senhor Ele olhou para a menina E disse Minha filha É mentira Daqueles assembleanos Fanáticos Eu só batizei Lá no Pentecoste Há dois mil anos atrás A menina Deu dois passinhos Para trás Estendeu o braço E disse Mamãe Bem que disse O senhor é um mentiroso Sem vergonha Porque Deus Ajuda a minha mãe Ainda batiza Ainda cura Ainda faz O Senhor Século XXI Perfeito ainda vai falar Meritíssimo Vai falar Eu quero encerrar Fique de pé Por favor Estou sentindo Uma coisa Tô bom aqui Que dá vontade De pular E entrar No meio De vocês Dá pra vocês Vem sentir comigo O que eu tô sentindo aqui Quem é batizado Tá pra falar em língua Quem não é chapéu Começa a falar em língua Percebe Ele vem Diga comigo Ele vem Ele vem Eu disse lá E vi só Com o meu amigo Eu recebi um e-mail E esse e-mail Era muito profundo E eu fui pegar no sul São Paulo A cidade Justamente O meu irmão Mandou um e-mail E me disseram Foi verdade Pastor Agora Século XXI Mas o que foi Que eu tô Irmão Disse Olha O ônibus Ia cheio Normal No dia normal De trabalho E um jovem De 15 anos Entrou no ônibus Grande Negoçal E começou A gritar no ônibus Jesus Está voltando Jesus Está voltando Arrependam-se Pra morar no céu Aí no ônibus Vinha um soldado Com um menino Com um menino De 5 anos No copo O soldado Levantou João Paulo Pirato Chegou no menino Disse Se você falar De novo Eu vou quebrar Sua cara Vou matar você De novo E voltou E voltou Sentou Faz isso Faz isso E hoje E hoje ela falou Jesus 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 Está voltando Quem é quebre a volta de Jesus Ainda batiza em praça pública Quem creio que é a volta de Jesus Esta é a geração do arrebatamento A qualquer momento Nós vamos deixar esse forró É o excelentíssimo perfeito É hora de se arrepender perfeito É hora de se cruzar o meritíssimo Porque Jesus está voltando Ou se converte Ou no dia do julgamento Não vai ter excelentíssimo Não vai ter meritíssimo Só vai ter esse assunto no trono E todos vão ter que dizer Tu és Senhor 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 Segura aí Segura aí Segura aí Quem vê que Jesus está voltando Diga o meu noivo diz Eu breve voltarei Diga para quem está no seu lado Ele vem Ele vem Agora tem uma pessoa do mesmo sexo Me permita pastor Donizete Pastor Firmino Por favor Se tem uma pessoa do mesmo sexo A não ser que seja casado perto de você Mas aqui no corpo Vira assim para ele Assim ó Olha no olho dele assim Não está olhando para mim E você olha para ele Diga para ele Eu estou esperando Jesus hoje E eu quero subir junto com você Diga mais se Jesus não vinha hoje Eu quero marcar um encontro com você aqui agora Diga aí Lá onde Diga você lembra daquela rua de ouro que é Apocalipse Vizinho puro de Jássico Vizinho puro de Jássico Vizinho puro de Jássico Naquela esquina Tem uma praça de ouro puro Banhada pelo rio de cristal E no meio dela A árvore da vida Diga ela Diga se eu for primeiro Eu vou te esperar Mas se tu for primeiro Me espera Porque o sangue vai dar no meio da canela Mas eu vou estar lá Abraça ele Abraça ele Vizinho está fechado Está fechado Está fechado Está fechado Está fechado Está fechado Procura pelo menos duas pessoas Abraça ela Está fechado 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 Eu quero ouvir a sua doce voz Meu nome chama E no mais lindo coral Eu irei cantar Abram os portões celestes 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 Eu quero saber onde está a vida a sua doce voz Nós iremos se encontrar lá no céu Eu vou deixar a primeira pessoa mãe Você não está perto de uma pessoa Traga-me a vida Nós iremos olhando por essa pessoa Muitas águas que descem nessa noite Hoje com o dia que Deus vai falar com você Aleluia Aleluia Jerusalém E o cálice de doce Porque ele foi como um cordeiro Mas ele voltará como um leão Trazendo a sua ira em total destruição Para aqueles que um dia o rejeitaram na cruz Mas agora todos saberão Quem é Jesus? Aquele homem simples Que o mundo ouviu falar Ele agora voltará É como um rei para julgar Os valerosos deste mundo que pensam ter o poder Mas terão que se dobrar E reconhecer Que eles darão ação e que nada podem fazer Que somente Deus tem todo o poder E nem eu vou lá por toda a minha fé Ele é o rei do seu Senhor É Jesus que não é Estamos esperando as pessoas nesta noite Queremos orar por você A nossa esperança é a volta de Jesus E aguardamos E aguardamos que você também faça parte desta igreja Deste povo que vai morar no céu Onde tem uma pessoa que deseja aceitar a Jesus Onde está uma pessoa nesta noite? Uma, duas, três, quatro Onde estão as pessoas? Em nome de Jesus Nós queremos orar por você nesta noite Ô, clua de Deus Abramos portões Selestes A festa vai começar Abramos portões Aleluia Abramos portões Glória Abramos portões A festa vai começar Aleluia! Já está chegando aqui, amados Que houve um abastro de grande gostão Hoje é noite de salvação Que houve um abastro de grande gostão que dizia Aleluia! A salvação, a honra, a glória e o prazer pertencem somente a Ele E os seus olhos eram como chama e fogo E recorreu-te uma veste salpicada de sangue E da sua boca saiu uma longa espalda para fazer as nações Verdadeiros e sustos são os seus juízos E nas suas vestes, nas suas vestes E na sua costa tem escrito este nome Rei dos reis e Senhor dos senhores Bem-aventurados Aqueles que são chamados às portas de um torneio Igreja! Igreja! É tempo de avivamento Então prepara-se porque eu estou ao canto Queremos orar pela segunda pessoa em nome de Jesus Porque a bênção de Deus Onde tem mais alguém nesta noite? A bênção de Deus Estamos esperando Jesus Cristo voltar ainda hoje E hoje pode ser o toque da trombeta de Deus E aqueles que estiverem preparados com certeza subirão A terceira pessoa onde está? Queremos ver você nesta noite É o último dia da festa E este dia vai ficar marcado na sua vida Onde tem mais alguém para Jesus? Mais alguém para Jesus? Queremos mais uma pessoa Você é especial, você é importante Foi por sua causa que foi feito toda esta festividade Aleluia! A terceira pessoa Eu quero ver a mão da terceira Em nome de Jesus Em nome de Jesus Onde está mais uma pessoa nesta noite? Mais uma vida que deseja receber a Jesus como seu Salvador Tem alguém mais nesta noite? Onde tem mais uma pessoa em nome de Jesus? Está a vida terceira Aleluia! A igreja fica orando Hoje é noite de uma grande pescaria para Deus A terceira vida para Jesus Onde está chegando? A quarta em nome de Jesus A quarta Eu quero orar por você Aleluia! Onde tem mais uma vida? Foi num dia de festa com o ex Encerramento de congresso Que há vinte e tantos anos atrás Eu tive um encontro pessoal com o meu Jesus Fazem vinte e cinco anos que eu aceitei a Cristo como meu Salvador E não me arrependo Porque Ele entrou na minha vida Perdoa meus pecados Deu-me paz Deu-me alegria E Ele quer fazer isso com você A quarta pessoa nesta noite Onde tem um quarto amigo, uma amiga Uma criança, uma adolescente Uma senhora, uma senhora Onde tem? Nós queremos orar por você A quarta pessoa Tem alguém mais? Pastor da igreja Vamos orar, queridos Glória a Jesus Glória a Deus Pai querido Leva os seus nomes Leva os seus nomes no teu livro